Minna-san, konnichiwa, ira chamasse, novidade para amantes de perfume Lançamento Malbec Flamme, resenha logo após a vinheta Soledeu a estátua, patam! Principais acordes, amadeirado, especiado, fresco, patchouli, balsâmico, floral, branco, frutado Malbec Flamme, de O Boticário, é um perfume chipre, masculino Lançado em 2020, há duas semanas, nas lojas Foi criado por Isaac Sinclair e Fanny Glau As notas de topo são bergamota, noz-boscada e tomilho As notas de coração são óleo de pimenta, gardenia, flor de laranjeira e alecrim As notas de fundo são uvas, madeira, guaiá, avelã, patchouli ou oriza Musgo, resina, docião, cachimeirão, couro, cedo e baunilha Longa duração na minha pele Hum, que cheirinho gostoso! Estou fascinado pelo Malbec Flamme Quando eu o borrifei, eu fiquei imediatamente surpreso e muito feliz Porque ele tem um lado bem amadeirado e forte É um perfume viril, muito marcante, delicioso E que está entre os meus preferidos É muito, muito intenso Fica na minha pele mesmo após o banho Gostei demais É um perfume elegante e agradável Malbec Flamme é vegana Benefícios Malbec Flamme acredita que a verdadeira força está na autoconfiança Por isso, combinou o patchouli e a intensidade amadeirada E terrosa do vetiver Com o brand feito com as uvas Nerelo cultivadas aos pés do vulcão italiano Etna A palavra Flamme do nome do novo perfume Malbec quer dizer chama Um perfume bem quente, intenso e sedutor Eita, que perfumão, hein? O frasco do Malbec acompanha as demais fragrâncias da linha O bacana mesmo é que o degradê das cores e do vermelho para o azul fosco que faz total sentido Afinal, a cor vermelha simboliza a chama Framme e o azul e a cor da confiança O que significa Malbec? Perfume a ideia surgiu em vinícolas no Chile e trouxe elementos do universo dos vinhos para o perfume São Paulo O Malbec é o perfume mais vendido do boticário E também o único do mundo que utiliza álcool vírico em sua produção Obtido pela fermentação de uvas Normalmente perfumes utilizam álcool etílico Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe comentário abaixo do vídeo Eu sou o Redewachano E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado E deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado Transcrição e Legendas Pedro Negri